Então, agora estão almoçando. Eles comem silêncio pra comer. É, estão no terceiro subsolo, então não dá pra escutar. Fala galerinha do canal da Cigar019. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Mais um vídeo deste quadro de muito sucesso, que é a história das marcas em 10 minutos ou menos. A marca de hoje será AJ Fernandes. Então, acomode-se em sua poltrona, pegue seu charuto e venha com a gente, porque o vídeo tá sensacional. Mas antes, é claro, diretor, roda a vinheta pra nós. Bom, galera, então estamos aqui com o Luiz da La Casa. Luiz. Eita, Tiagão. Prazer em tê-lo aqui em nosso canal, finalmente, né? Como diz o Tiago, sensacional. Vou pedir pro Luiz explicar um pouquinho do que é a La Casa, Luiz. Maravilha. O pessoal sempre ouve falar das cases e tudo mais, mas a La Casa não é só case. Inclusive, este ambiente que está aqui é o mais novo espaço da La Casa, que foi inaugurado recentemente, né? Exatamente. Nós temos tabacaria já há praticamente sete anos. Começamos pequenos com quiosque, abrimos loja, uma loja maior no shopping. E em janeiro desse ano, abrimos esse espaço aqui no Vale dos Vinhedos, aqui no coração da Serra Gaúcha, junto a vinhos e uma infinidade de outros produtos. E com espaço pra degustação, com espaço pra realmente harmonizar o charuto, algumas bebidas, um cardápio que pode acompanhar muito bem esse momento. E estamos aí agora com essas duas casas, né? Com charutos, cachimbos, enfim, uma infinidade de produtos de tabacaria. E agora nesse novo endereço que vai perpetuar por muito tempo. Eu preciso fazer uma coisa, Thiago. Eu preciso dizer... Calma, 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 diretor! Se você não tem onde transportar os seus charutos, e aí vocês já conhecem toda a história. Sensacional! Luiz, obrigado mais uma vez. Que espaço fantástico, meu! Se você vier aqui a Bento Gonçalves, região Caxias, ou até Porto Alegre, dá um pulinho aqui, vem conhecer que o espaço é sensacional, vale muito a pena. E, cara, Vale dos Vinhedos. É um lugar fantástico. Vale muito a pena vocês conhecerem mesmo, certo? Bom, vinheta rolada, e ele está presente entre nós novamente, o mito, o ícone, a lenda, Edward Magdalene. Seja bem-vindo mais uma vez, meu querido. Obrigado, obrigado, Thiago. Obrigado, os espectadores nossos aí. E a lenda, o mito, está demais, né? Caraca, cara. É para acompanhar o crescimento da figura. O cara não para. Mas é isso aí. Mas, Magalhães, toda vez que o senhor participa aqui, já virou uma tradição? Aqueles pedidinhos de sempre para a nossa Câmara 19, está ali a postos. Câmara 19, pedidinhos? Vamos lá. Primeiramente, deixa o like já, para a gente poder continuar trazendo esses conteúdos aqui para o canal. se inscreve no canal e compartilha aí com os amigos para não perder nenhuma das novidades. Tá bom? Meu Deus do céu. O que é isso, hein, diretor? É um... é um... novo ícone desse mundo do charuto. Igual um amigo fala, é um change, mano. É um change, mano. Sensação. Isso aí é uma referência que poucos entenderão. Poucos, para poucos. Só quem viveu sabe. Boa aventura, para poucos. Fantástico. É isso. Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre AJ Fernandes e a nossa missão aqui é passar as informações em 10 minutos ou menos. Certo? Diretor, cronômetro na tela a partir de agora está valendo. Valendo. Magalhães, um breve resumo da história de AJ Fernandes. Bom, vamos lá. Valendo o cronômetro, AJ Fernandes começou a sua história em São Luís, Pinalder Rio, Cuba, em 1992, já torcendo os seus primeiros charutos. Foi observado desde pequeno, né? Esse, essa, como se diz, né? Esse talento, essa qualidade que ele tinha na seleção dos tabacos, das folhas e esse processo de torcer os charutos, né? AJ migrou para a Nicarágua em 2003 com a fabricação de marcas próprias de terceiro. Ou seja, ele teme subsídios de outras marcas até que as marcas AJ Fernandes pudessem se estabelecer no mundo dos charutos aí. Fantástico! Bom, e logicamente para acompanhar esse bate-papo aqui, estamos aqui degustando um New World Oscuro. Vamos falar das linhas que estão presentes aqui no Brasil e dar alguns spoilers em breve. Em breve, em breve. Em breve, certo? Magalhães, dando aqui sequência. Então, AJ começa em Cuba, parte para a Nicarágua e na Nicarágua ele começa a ter um destaque no mercado justamente por fazer blends. Exato. Conta um pouquinho dessa etapa. Bom, atualmente é um dos maiores produtores da Nicarágua, está entre os maiores ali, um colocado no top 3, ele está ali frequentando esse cenário aí e essas marcas próprias de terceiros que deram subsídios para que a marca AJ Fernandes pudesse se estabelecer mundialmente foi muito importante nessa sequência, nesse crescimento que ele teve. E marcas como Rock Patel, marcas da Salter Draw, da Altades, da Cigar International, inclusive com Charuto Diesel, essas marcas boutique que fazem esse tipo de produto, ele cresceu muito, ganhou muito subsídio, o que representava 90% da produção dele, hoje, simplesmente algo em torno de 10% somente, os outros 90% são marcas da AJ Fernandes. Fantástico, e para dar o start no nome AJ Fernandes como uma marca mesmo, em 2010 vem um grande sucesso a época que foi novidade na IPCPR a época, hoje é só a PCA, mas a época era um nomezinho um pouquinho maior, IPCPR, ele vem com o São Lutano que foi a primeira grande marca de sucesso da AJ Fernandes. Pois é, AJ, hoje, se a gente for falar nos dias de hoje, ele possui mais de 600 acres em fazendas por toda a Nicarágua, tendo aí folhas e blends das principais regiões, Condega, Ometep, Quilale, Pueblo Nevo, Esteli, obviamente, e como você bem disse, em 2010 com a marca Solotano foi um marco, um marco histórico para que, de fato, o AJ entrasse no cenário dos maiores produtores, com as maiores marcas e podendo com essa expertise e com esse tamanho de produção estar aí entre os melhores e maiores do mundo. Fantástico, bom, AJ hoje em dia ele é conhecido como um dos melhores master blenders, do meio do charuto, lógico, e também ele faz muita collab com várias outras empresas, colocando ali um pouquinho da pitada do blend de AJ Fernandes, mas nós vamos aqui falar sobre as marcas AJ Fernandes, obviamente, vamos dar destaque às duas que estão presentes em nosso mercado e talvez algumas outras que no futuro estarão presentes também. É isso aí, bom, AJ abriu sua primeira fábrica, apesar do charuto Sanotano ter estourado em 2010, ele abriu sua primeira fábrica em 2005, hoje são duas na Nicarágua, 1.500 funcionários, 800 torcedores ou enroladores, da melhor forma de entender, produz cerca de 30 milhões de unidades de charutos por ano e assim, eu falo, produzir 30 milhões de unidades, tendo em vista que, por exemplo, Cuba produz 90, é um número substancial, né? E aí as marcas presentes hoje no Brasil, a gente pode falar do Enclave com as versões Abano e Broadleaf, inclusive, dispensa alguns comentários porque são charutos incríveis. É o Abano figurado, é um negócio o Abano figurado é fora de série. Meu Deus do céu, é um negócio absurdo. Inclusive, é um produto que chega e acaba com a facilidade extrema, é um negócio absurdo. Se encontrar na loja garanta porque tá ficando raro, né? É coisa rara, é coisa rara. E também, aproveitando que estamos aqui fumando New World, também temos New World com quatro linhas presentes, certo? Exatamente. New World tá presente hoje no Brasil com quatro linhas, sendo elas a Connect Cut, a Cameroon, o Oscuro, que inclusive a gente tá aqui se maravilhando, degustando da maneira maravilhosa. Um charuto incrível, né? E também o Puro Especial, que inclusive tem a mitola Short Churchill, incrível, não deixe de experimentar. Fantástico. Um charuto maravilhoso. Fantástico. Eu lembro que quando falamos da chegada do New World ao Brasil, o charuto esfolido pra degustação foi exatamente o Puro Especial, ainda com a saudosa anilha antiga que hoje faz... A anilha caixa, né? Exatamente. Hoje ela tem toda a mesma roupagem da linha New World pra ter essa identidade visual, obviamente. E vamos dar alguns spoilerzinhos aqui? Podemos, podemos, né? Além das linhas, né? Enclave e New World, né? Enclave com a Bano, Broadleaf e New World com as quatro linhas, a EDI também tem uma... algumas marcas aí super conceituadas, né? A própria Sanloutano que... quem sabe, né? Quem sabe? O futuro nos espera, né? Além de Sanloutano tem Last Call e... É um baita charutinho legal. É um baita charuto. É o... a saideira, né? É o curtinho, é aquele charutinho. Ah, já fumei e tal, já degustei um bom charuto, mas ainda quero alguma coisinha. A Last Call vai muito bem, é um charuto incrível que também a gente espera, né? Com muita ansiedade. Estão torcendo. Estão torcendo. E alguns dos mais premiados charutos aí nos últimos tempos aí também, Belas Artes, baita charuto. Carível. E Dias de Glória. Essas são as linhas aí do AJ aí, que... já tô ansioso. E só pra finalizar esse ano na PCA de 2022, PCA pros mais íntimos. Tivemos o lançamento da linha Dourada, que talvez em breve também esteja presente aqui. Que sabe. E o Word Dourado. Aguardem aí, que de repente teremos novidades em breve. então fiquem ligados aqui em nosso canal porque vocês vão ter todas essas novidades. Agora vamos zerar o cronômetro, paramos o cronômetro. Deu 10 minutos, diretor ou menos? Faltou o nome. Faltou o nome? Ah. O que o nome significa? O nome! O nome é J. Vamos aproveitar aqui. Já zerou o cronômetro mesmo? Já zerou? Todo mundo pergunta ou tem essa curiosidade. AJ Fernandes, que caco é AJ? Bom, eu acho que pela sonoridade, AJ ficou muito tranquilo de ser pronunciado. Sim. Seja em diversos idiomas, né? E o Fernandes é também latino, fica tranquilo pra ser pronunciado. Mas o A e o J ali é de Abdel. Abdel. É, Joseph. Ou, alguns falam Joseph. Joseph. Abdel, Joseph Fernandes. É, então eu acho que o AJ fica melhor, né, diretor? O senhor concorda ou não? Acho que o AJ aí na pronúncia fica mais interessante. Fica mais sonoro, né? Fantástico. É isso. Bom, Maganedes, eu acho que passamos as informações, assim, de uma forma resumida, mas não menos importante. Em breve voltaremos com mais marcas aqui pra vocês. Deixa aqui nos comentários qual marca que você quer aqui no nosso canal. Quer saber de qual marca? Traremos aqui pra vocês toda a história em 10 minutos ou menos. Certo ou não? É isso aí. Meu querido, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Tiagão. Tamo junto. Taremos presentes aqui em próximos vídeos. Acompanhe aqui nosso canal, se inscreva, compartilhe com os amigos e amigas e voltem aqui pra conferir todas essas novidades. Certo? É isso aí. Um beijo deste gordo que vos fala. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.